O programa Web TV, mobilização flascou, tivemos na prefeitura de Sumaré hoje, na Câmara dos Vereadores, estamos até aqui inclusive até agora, o camarada Shaolin esteve lá e conversou lá na prefeitura com os assessores. O que você me diz, brother? O que você achou? Eu achei interessante a nossa reunião, apesar dos caras não querem nos receber, forçaram um pouco a barra com a segurança deles, mas a gente conseguimos entrar. Já resumindo lá dentro, foi interessante a conversa, ficou marcada uma audiência sem furo para dia 16 com o prefeito Baquim e com uma comissão de trabalhadores da Flascou. Então está dado o recado, dia 16 estamos novamente na prefeitura, mobilizados todos, convidados, valeu, todo mundo está acompanhando a nossa luta e nos ajudando, valeu.